Até aproveitando aqui o gancho, Bruno, eu vejo o próprio Álvaro Pacheco que vamos resgatar o DNA do Vasco qual é esse DNA? Os últimos diretores e pessoas que passaram pelo Vasco e treinadores sempre falaram em DNA do Vasco. Eu queria que alguém me falasse qual é o DNA do Vasco. Um DNA vencedor. Isso não é DNA, pô. DNA vencedor não está falando nada de futebol. Parece que você, ó, gente, agora somos um time vencedor. E vai sair todo mundo andando e vai ganhar o jogo. Pô, não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, assim, falta conhecimento. Quer resgatar um DNA do Vasco? Estuda a história do Vasco primeiro de verdade. Não era para você não, tá, Bruno? Estou falando de maneira geral aqui. Estou eu falando com os meus pensamentos. Porque já me perguntaram isso em outro momento e eu tenho a minha teoria do que é o DNA do Vasco. Porque quando a gente fala em time da virada, em expresso da vitória, são camisas negras. Claro que você tem a luta racial, tem tudo isso que marcou a história do Vasco. Mas, inclusive, essa questão racial do Vasco, ali na estrutura do Vasco, utilizando... Não era nem só racial, não. Era social do Vasco. Porque não eram só negros. Eram negros, pobres, trabalhadores braçais. Era um time muito forte fisicamente. Porque era um time de pessoas que o dia inteiro trabalhavam de maneira mais bruta. O Vasco era o time da virada. Era, porque deixou de ser já há muito tempo. Mas, historicamente, ele era. Porque era um time que, normalmente, chegava no fim dos jogos melhor fisicamente que seus adversários. Esse é o DNA do Vasco. Se é para você buscar um DNA do Vasco, esse é o DNA. Era um Vasco fisicamente sempre muito forte. Você olha os jogadores do Vasco. Sabará era muito alto. Não, era o Ipojucan, que era muito alto. Não estou na dúvida. Acho que era o Ipojucan. O Sabará era baixinho, pontinha. E o Ipojucan era muito alto. Ademir Menezes. Cara, Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, se a gente quiser usar o DNA do Vasco, estereotipar ele em alguém, o Roberto é um bom exemplo disso. Porque o Roberto é o cara do chute forte, é o cara da arrancada, é o cara que ganhava no jogo aéreo e que, tecnicamente, era muito bom. É o que eu falo. O jogo físico, não quer dizer que você não tenha qualidade. Muito pelo contrário. O Romário é um cara que, no início da carreira, se destacava por questões físicas também. A arrancada do Romário, quando era um jogador de beirada, era absurda. A explosão do Romário, mesmo o mais velho, no espaço curto, é absurda. O Edmundo, que é outro símbolo do Vasco, era um cara de intensidade, uns 90 minutos, de briga e de luta, o que não quer dizer que ele não tenha qualidade. Muito pelo contrário. Você está falando de cracaços de bola. Dinamite, Romário, de mundo. Mas que também eram jogadores muito físicos, intensos. Então, a característica do Vasco, o DNA do Vasco, se é para falar nisso, não é esse papo de DNA vencedor, DNA piriri para lá. Quer pensar o Vasco como realmente é o Vasco? Quer criar um DNA, ou utilizar um DNA, porque DNA é algo que já estava. DNA, você não vai criar um novo agora. DNA é a origem de tudo. Então, quer olhar para a origem do Vasco? Era um time físico. Era mais fácil Silva Batuta dar certo do que o Tostão, por exemplo. Alguns jogadores que eram mais técnicos e menos intensos, muitas vezes passaram pelo Vasco sem ter tanto destaque assim. Em contrapartida, muitos jogadores que eram muito intensos, mas não eram essa sumidade toda, técnica, brilharam com a camisa do Vasco. Cara, o Valdir, que baita jogador também, tecnicamente muito bom, mas não era necessariamente o cara de seleção brasileira. Se você pegar para ver os jogos do Valdir na década de 90, era um cara intenso o tempo todo. Corria o tempo todo. Não parava de correr. Então, o DNA do Vasco está muito mais ligado à intensidade de jogo que os times do Vasco sempre tiveram, desde lá de trás, e da capacidade física que esse time tinha, por isso vencia seus duelos físicos muitas vezes, apesar de ter também qualidades técnicas. Esse é o DNA do Vasco. Esse é o DNA do Vasco. Se querem recriar algo, é isso. O que não é, o que não quer dizer, repito aqui, não ter qualidade técnica. é você ter a junção dos dois. Hoje é muito difícil, claro, você ter jogadores físicos e técnicos de altíssimo nível. Esse cara vai para a Europa muito cedo. Mas você precisa buscar isso. Buscar o mais próximo, o melhor que você pode ter dentro desse cenário. Então, acho que é isso que falta ao Vasco se é para usar realmente o DNA do Vasco. Parar de falar de maneira geral e superficial sobre algo que talvez a grande maioria não tenha conhecimento.